Música Ah, tem pros rapazes também, é assim que é bom pros rapazes. Julián, 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 olha só, eu adoro, eu sou sustentante, eu adoro esses boxers. Você gosta da boxe, eu sei que você gosta, você usa pra dormir, né, que as mulheres usam também pra dormir, que é muito confortável. Ah, porque não tem nenhuma costura. Não, não tem costura, olha só que peça, é no cóton, né, uma peça dessa, por exemplo, é R$ 9,99, então olha só. Impressionante. Além de agradar o homem... Tá na hora de trocar as cuecas. Tá na hora de renovar o guarda-rupa de cueca, né, legal? Ano novo, cueca nova. O homem também merece isso e tem, né, na Havan uma variedade de cores, de estilos também, que você encontra. E essa em especial com preço de R$ 9,99, é muito barato. Não, mas você sabe que tem que renovar as cuecas ano novo, né, não dá.